O Superior Tribunal de Justiça antecipa a data de definição da lista tríplice para a vaga de ministro. Prevista inicialmente para o dia 2 de junho, passou para o dia 27 de maio a data em que o pleno do STJ vai definir a lista tríplice de membros de tribunais regionais federais destinada a preencher a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Aripar Gendler. Uma vez definida, a lista com os três nomes eleitos será encaminhada para a presidente Dilma Rousseff, que indicará um deles ao Senado Federal, onde o candidato será sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.